Fala galera, estamos aqui com mais um vídeo no canal, Google Play na área aí E olha só galerinha, estou aqui com um jogo de lenhadores aí, o Tinder aí E olha só, pra quem nunca jogou esse jogo, eu vou tá fazendo um tutorialzinho básico aí E eu peço que vocês não saiam desse vídeo, fiquem aí até o final Que vocês vão ver coisas aqui impressionantes que eu descobri aqui Fui até aí uma ilha aí que é muito perigosa aí, muito secreta aí Secreta não, mas muito difícil de achar e vamos lá Olha só, pra quem nunca jogou esse jogo, simplesmente você tem que crescer suas áreas, olha só Aqui você expande, você vai precisar de dinheiro Então você corta as suas árvores, olha só, corta E vem aqui, olha, e vira dinheiro E aqui você faz os upgrade, olha só Os upgrade, aí aqui você aumenta a força pra tá cortando as árvores mais rápido Só um bateu aqui, olha, já era Você aumenta tudo aqui, aumenta a velocidade, aumenta a força das árvores E aqui, olha só, você também vai tá aumentando aqui os seus trabalhadores aí Olha só, que da hora Pra vocês desbloquearem os trabalhadores, simplesmente vocês vão seguir essa setinha aqui, ó Que vai ter aqui no jogo E você vai desbloqueando pra cá a sua área primeiro, olha só Que aí, você vai desbloquear primeiro aí as áreas aí do trabalhador E depois, você vai desbloquear pra cá, ó Nessa setinha aqui, do barco Que o que é que vai acontecer? Você vai desbloquear aqui, e vai ter aqui seu barquinho aqui E vai tá andando aí pra muitas, muitas linhas da horas aí Então vamos lá, vamos lá começar a nossa aventura aqui E esse aqui, galera, pra quem não sabe É o lenhador maluco Eu vou virar um lenhador maluco Primeiro aqui, eu vou tá olhando ali Vou tá olhando ali a direção da nossa ilha, vamos lá Ali tem a direção Eu creio que muitos que jogam esse jogo aqui não sabem disso Porque essa ilha não dá pra ver, galera Não dá pra ver, simplesmente não dá pra ver Olha só Se vocês olharem pra cá Aquela ali é a ilha da caveira Todo mundo consegue ver Então ela é uma das ilhas mais fáceis de você ir lá Mas a ilha que eu vou mostrar aqui pra vocês Nossa, meu Deus, é muito difícil de você ir lá Muito difícil porque você não vê aqui no mapa, olha só Olha só, aqui está ali as setas aqui, olha só Você simplesmente tem que ir aqui seguindo a seta Como vocês podem ver aqui É a ilha do vulcão, olha só, galera A ilha do vulcão O que será que tem lá? Deve ser muito da hora Como vocês podem ver, a seta está apontando pra cá Então eu vou vir pra cá Vou vir pra cá Não sei que destino eu vou Mas eu vou vir pra cá Olha só, estou indo aqui, olha Olha só, galera Que da hora que o... Aqui, essa... Essa ilha aqui, né Que as plantas o cara já deixou vermelho, olha só Agora eu não sei muito bem se é você que deixa ela vermelha Ou se ela... Fica sozinha assim Eu acho que você tem que fazer alguns upgradeos, né Lá Upgradeos lá pra ela ficar assim Agora vamos aqui Olha só, já achei Já vi ela de longe Eu já vi ela ali Como vocês podem ver, ela é meio escondida Não dá pra ver aí no mapa Pra vocês verem essa ilha aí Vocês vão ter que vir aqui se aventurar mesmo Tem que se aventurar Tem que se aventurar E eu estou me aventurando O que será que vai ter nessa ilha, galera? O que será, hein? Já estou quase chegando lá, hein? Eita, nossa, galera Será que vai ter uma árvore aí de lava? Que da hora, hein, galera? Se tiver uma árvore de lava Nossa, se tiver eu vou ficar muito doidão, hein? Vou ficar muito doidão Porque eu vou ter que tentar derrubar ela, galera Eu vou tentar derrubar ela E vocês sabem que eu sou lenhador maluco Eu boto pra... Ó Até o barco aqui eu estou ganhando afundar Que eu não ligo mesmo E lembrando, galera Se você cair aqui nessa água Simplesmente você vai morrer Isso mesmo Então tem que tomar muito cuidado Aqui na hora de descer o barco Estacione ele direitinho Pra você não morrer Porque se você morrer Você vai voltar pra sua ilha E você vai ter que ir Outro trabalho pra vir aqui de novo Mas já estão chegando aqui Olha só, galera O vulcão aqui está em erupção O vulcão está em erupção Vamos lá Vou estacionar aqui Meu barco aqui do lado, ó Estacionar certinho aqui, ó Aqui já era Aqui já está bom Vamos lá, vamos lá Olha só que dia da hora Olha só que dia da hora Nossa Que dia da filé, ó Olha, galera Tem um percurso aqui, ó Tem um percurso aqui Pra você subir lá pra cima Vamos tentar subir O que é que acontece Se eu cair na lava aqui, hein Nossa, agora... Ui Olha só Simplesmente você morre E volta aqui Não é como você cair na água Se você cair na água Você volta tudo do começo Vamos aqui Vamos mudar o caminho agora Não, vamos por aqui Eita, foi por pouco Ui Ui Não morri não Que sorte Pula Isso, consegui, consegui Nossa, que dificuldade Como é que eu vou subir lá pra cima Vem aqui Olha, galera Tipo uma escada aqui, ó Tipo uma escada aqui de pedra Nossa, olha que da hora Aqui é bacana Aqui é da hora Nossa, meu Deus Socorro Nossa, galerinha É uma árvore de lava mesmo Nossa, olha pra isso Que da hora Vamos tentar derrubar ela Vamos tentar derrubar ela Vamos Olha só, galerinha Como vocês podem ver Vai demorar um pouco Pra me derrubar ela Mas eu vou pausar o vídeo aqui Rapidão E já já eu volto com vocês aí Derrubando essa árvore aí De lava Que tá muito da hora Muito da hora mesmo Então Eu já volto aí Voltamos aqui, galera E olha só Já tá quase lá Já tô quase Destruindo aqui Derrubando essa árvore aqui E essa árvore aqui é muito Muito Foi muito difícil, galerinha Chegar aqui até onde eu cheguei Tô quase aqui conseguindo derrubar ela Mas ela é muito, muito dura E uma coisa que eu andei reparando aqui Olha só É ela que está soltando aí Toda essa fumaça A pergunta que não quer calar Que vem aqui a minha mente Será que quando eu derrubar ela Essa fumaça vai desaparecer E o fogão vai O fogão não, né? O vulcão vai ficar ao normal? Vamos testar agora, né? Vamos lá Olha só Tá quase lá Quase derrubando Vamos derrubar Vamos derrubar E... E foi Vamos ver E continuou Olha só, galera Continuou aqui, ó Eu pensei que ia sair aqui a... Essa fumaça aqui, né? Vamos testar Olha só Eu ganhei aqui um bosta aqui Que tipo de bosta é esse, hein? Eu acho que... Não sei se é... Acho que é mais força aqui Duas vezes mais Tá vendo, galera? Olha só Ah, não Ali é do coisa, né? Ou é do bosta? Eu nem sei, galera Mas que dia eu ganhei um bosta aqui De cortar a árvore aqui Eu vou tentar descer aqui Eu quero olhar de novo Se lá dá pra ver Se tá o fogo lá na árvore Ou se não tá saindo fumaça aqui Vamos lá Sem morrer, sem morrer Opa! Foi quase, hein? Vamos dar uma olhada aqui Olha só que da hora Que da hora Que fase da hora Essa aqui Olha aqui É top Ó, o fogo tá lá Vamos tentar aqui Vamos tentar escalar aqui Será que a gente consegue escalar? Eu sou aqui Eu sou uma aventureira Agora eu vou dar uma descaladora aqui O que é isso? Ah, galerinha Ó, o cara entra por dentro, ó Eu pensei que eu ia conseguir escalar Mas pelo jeito Não vai ter jeito, não Vamos dar outra volta aqui, ó Olha aqui Não, olha aqui Não, olha aqui ilha, mano Olha aqui ilha Bacana aqui Vamos subir aqui Nesse pedestal aqui Olha só Eu agora sou o rei dessa ilha Olha que da hora Vamos tentar aqui escalar Vamos tentar escalar É, não tem jeito E o cara atravessa E já cai direto na lava Mas essa aí foi a ilha aí Que eu queria mostrar pra vocês E eu vou tá trazendo outro vídeo Mostrando a outra ilha aí Só que vai ser um vídeo surpresa Então Peço que vocês deixem muito like Muitos comentários aí E se inscrevam no canal Beleza, galerinha? E obrigado, galerinha aí Mais uma vez Pelos mil inscritos aí Agradeço de coração mesmo Valeu, galerinha É nóis E tamo junto E fui! Tchau 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 Tchau